E aí, Simão Dião! Levante a mãozinha e grita, ui! Meu prefeito Marivaldo, um abraço! Simão Dião! Bom dia, ele cima da palma da mão! Que foi pra mim que já não gritei! Simão Dião! Simão Dião! Vamos de maravilha! Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança! Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama! Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança! Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama! Salve, 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 Simão Dião! Siuei, a banda! Joga pra China! Não se vá! Não se vá que a gente amanece um céu e mar Não deixe o nosso amor fugir! Vem tomar o Guaraná pra ter um papo já Na rua pra se distrair! Comia! Não me vim de compromisso Acho bom parar com mim Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Não me responsabilizo Tudo a ver vocês comigo Joga pra China! Sai do chão! Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança! Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama! Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança! Vem cá, não tira o doce da sua criança! Vem cá, não tira o doce da sua criança! Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama! Não se vá que a gente amanece um céu e o mar Não deixe o nosso amor fugir! Vem tomar o Guaraná pra ter um papo já Na rua pra se distrair! Não me vim de compromisso Não me vim de compromisso Acho bom parar com mim Tem alguém que te quer Vem cá, não me responsabilizo Tudo a ver vocês comigo Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança! Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança! Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama! Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança! Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama! Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança! Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama! Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama! Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama! Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama! Não me invente compromisso Acho bom parar com isso Tem alguém que te quer Não me responsabilizo Tudo a ver você Quem for flamenguista Sério Pensa Não tira o doce da boca Da sua criança Vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Vem cá Não tira o doce da boca Chove, 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 chove Mano Valdi Alô, meu amigo, Mano Valdi Alô, Matheus Santana Alô, Matheus Santana Alô, Matheus Santana Joga, Marcila O que que é isso? Eu tô em cima de essa mãe Alô, meu amigo, Matheus Santana Se eu não tivesse atravessado aquela hora Se não perder, se não parar Se melhorar o almoço pra cortar o cabelo Já que eu danço vai dor Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Solta a voz, grita aí! Se encaixar Aqui mesmo na rua Quando é pra acontecer Joga pra si! Eu disse É Que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Solve, solve, se longe Se eu não tivesse atravessado aquela hora No sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E é o que eu disse Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Sim, bom dia! 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 O que é isso? Não teria me apaixonado Não tem lugar e nem hora Eu disse É Que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra nascer agora Quando é pra acontecer Salve, salve, Marco Júnior Supervisor da Esporte NET Sergipe Alagoas e Minas Gerais Marco Júnior Agora, Pinguim Se a moça do café não demorasse tanto Para, Pinguim! Deve tá me olhando no retrovisor Feliz da vida porque já não me divertiu Mas vira mais que eu te garanto Não vai ter E quando eu arro a tinta Te quiser enxergar Que era bem melhor comigo E quer voltar, mas não Cê não pensou Solta a voz, canta aí! Vai querer chorar, mas ele tá do lado Ainda dá valor no que cê tinha Eu vou lembrar da gente Mas a diferença é que eu sou mais óbvio E quem olha pra mim agora talvez não Eu sempre dei valor no que eu tinha Quando você era minha Salve, salve, Fernando! E Fernando estourado! Ele tá me olhando no retrovisor Feliz da vida porque não vai me ver Mas virão nesse crente garanto Não vai ter tanta certeza E quando a rotina te fizer enxergar Que era bem melhor comigo E quer voltar, mas não Você não pensou? Soca, vai! Soca, vai! Vai querer jora, mas ele tá do lado Aí vai dar valor no que você tinha Eu vou lembrar da gente Mas a diferença é que eu sou mais forte Quem olha pra mim agora talvez note Eu sempre dei valor no que eu tinha Você vai Vai querer jora, mas ele tá do lado Aí vai dar valor no que você tinha Eu vou lembrar da gente Mas a diferença é que eu sou mais forte Quem olha pra mim agora talvez note Eu sempre dei valor no que eu tinha Quando você era minha Chora, chora! Chucar a madeira do meu amigo imaldinho Estourar! O que tem? Fala pro prefeito Marivar! Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Chegou a hora de lombardear, simão de ar! O que é isso? Meninas! Eu, 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 eu Não é qualquer um que vai borrar o seu batom Encanta todo mundo com seu jeito de olhar Mas se acha que é fácil, tem que rebolar Sobe e joga o cabelo, eu pico de joelho E faz enlouquecer, vá todos, vá para Não vai não, irmão, que não vai dar em nada Eu nunca vi ela beijar ninguém na balada Ela é brincada com o colete e a broma E na ponta da língua sua resposta é decorada Só dançar, me deixa, hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar, me deixa, hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar, me deixa, chove, 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 chimão, de ôn Fala Bambi, qual é o seu mota? É o meu estilo, patricinha, sangue bom Não é qualquer um que vai borrar o seu batom Encanta todo mundo com seu jeito de olhar Mas se achar que vai ter que rebalar Só me joga o cabelo, eu fico de joelho Me faz enlouquecer, chove, chove, vai com Só vai dar um palão, se não vai dar nada Eu nunca vi ela fechar de quem na balada Ela é brincada com o colete e a prova de lá E na ponta da língua sua resposta é melhorada Só dançar Me deixa, hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar Me deixa, hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar Me deixa, hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar Me deixa, chove, chove, vai com Aí, escrape, estourado Energético, é foco, meu amigo, já é céu Estilo patricinha, sangue bom Não é qualquer um que vai borrar o seu batom Encanta todo mundo com seu jeito de olhar Mas se achar que vai ter que rebalar Só me joga o cabelo, eu fico de joelho Me faz enlouquecer, diga papá Não, irmão, se não brinca em nada Eu nunca vi ela pensar em ninguém na balada Ela é brincada com o colete e a prova de lá E na ponta da língua sua resposta é melhorada Papi Green Só dançar, só dançar Me deixa, hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar Me deixa, hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar Me deixa, hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar Me deixa, hoje eu só vim pra dançar O que é que é isso, Silas? Meninas! Meninas! Vamos falar de amor! E quem? Caciu pneus e rodas e estoura Cervejaria financeira do Beló Tá com a gente? Canta comigo! Canta comigo! Tchau agora, como é que? Cê fica minha música e o que? Canta comigo! E quando se der conta já passou Joga pra cima E quando se der conta já passou Se eu não me engano a cara vai me deixar só Se eu não me engano a cara vai me atender Se eu não me engano a cara vai me atender Só que dói e me doei se enxoca a voz Fica aí! Vai peitar Quando eu tiver jogada a chave para fechar Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Sobe, 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 sobe E aí E aí Supervisor das mochilhas de Marco Júnior Estourado O jogo em mim chegou no bumbum do merro Bom dia Simone Dias! Bom dia Simone Dias! Bom dia Simone Dias! Vocês estão cansados, hã? Eu já passo embora Ô gente Ah, curtiram o automoto, curtiram o manoval Até aí eu fico lá pro final pra amanhecer o dia E você tá todo mundo morto Né? Alô, meu prefeito Marival Muito obrigado Por mais um ano Na cidade de Simão Dias Participando desse festejo Que já virou tradição A festa da senhora Santana Muito obrigado, meu prefeito Marival Santana Muito obrigado a população da cidade de Simão Dias Muito obrigado a cada um de vocês Que mesmo debaixo de chuva Vieram pra curtir a automota Pra curtir meu parceiro Mano Valt E pra curtir o neguinho boedo Entendeu? Divirtam-se Porque hoje é feriado E a gente vai torar até o dia amanhecer Danadinhas Cadê as danadinhas de Simão Dias? Vamos lá Quem é que quando pensa já te deixa tom? Quem é que te deixa no ponto? Quem é que só te rebola, te enlouquecer? Quem é que te deixa no ponto? O Danácio, eu Quem é que? O Danácio, eu O Danácio, eu O Danácio, eu Deixa comigo Até a vida Eu também me confundi na pista Desse jeito eu me jato na vida E a festa vai até de manhã De manhã te esquece Tô sozinho, não quero estresse Eu tô fora de mim, não te pede Eu te quero, mas deixa pra amanhã Amanhã, porque hoje eu vou voar Eu vou me acabar Deixa eu beber, curtir, amor Deixa eu vacilar Porque hoje eu vou zoar Eu vou me acabar Mas amanhã me espera que você já sabe Quem é que quando passa já te deixa tom Quem é que te provoque e me deixa no ponto Quem é que o sol te rebala, te enlouqueceu De nada, de nada, de nada Tudo vai Tudo vai ser Você vai dar Você vai gritar Você vai gritar Hoje eu vou mandar A minha vida, eu sou livre, eu sou runa briga Eu se enredo, eu jogo na briga E a festa vai até de manhã Quem vai me esquece, eu sozinho não quero estresse Eu tô fora de mim na chiclete Eu te quero mais deixar pra amanhã, pra amanhã Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Deixa eu morrer do dia mais, deixa eu vacinar Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Mas amanhã me espera, você já sabe Quem é que quando passa já te deixa toca Quem é que te covoca e me deixa no ponto Quem é que só te rebolar te enlouqueceu Quem é, quem é, quem é Odenato 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 a Mostra o povo daqui como é Esse é do meu amigo Manovalde Alô meu guerreiro Manovalde Muzinha, legima, na palma, na mão Muzinha, legima, na palma, na mão Muzinha, legima, na palma, na mão E gima, o dia, dá um grito Pimim Bota esse povo pra amanhecer o dia Pra chegar em casa e não acordar mais Tá com você, vai, pinguim Fala pro papai o que você quer É amor Pusida Fala pro papai o que você quer É amor Pusida O que que é isso, velho? Fala pro papai o que você quer É amor Pusida Pusida do amor Cheguei em casa, tá cheirosa Na camada de camisola Quem comanda é você Pusida do papai o que você quer Eu tô solteiro e bacana Eu tô solteiro e bacana Pusida do amor Todo dia eu pra dizer Vá, pinguim Vá, pinguim É amor Pusida do papai o que você quer É amor Pusida do papai o que você quer Pusida do papai o que você quer Pusida do amor Pusida do amor Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui Meninas Meninas Quando for embora já sabe Liga pro Uber do neguinho Que eu te levo em casa Vambô Ela não foi quando é a chama Não é que eu não Chega o meu Ela pensou que ia me enganar Carinho de samba arrecadado de lar Fazer meu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu sou professor Se tu quer de mim Vai trabalhar Eu não sou teu pai Vem vou te estancar E aí? Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Chave, chave Elixão, brinquei Elixão, brinquei Ela imagina, chalei Ela pensou que ia me enganar Carinho de samba arrecadado de lar Ai, se deu mal Comigo não rolou Comigo não rolou Foi um prazer Foi um prazer Já pode ir Solta a voz Canta, canta pra mim Amanheceu Foi um prazer Mais alto, mais alto Amanheceu Foi um prazer Já pode ir Já pode ir Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Chove, 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 chove Bora acordar esse prédio, menino Para, pinguim Tá bonitinho Onde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cinto Será que tem como a moça gritar Pachim Segunda forma Se as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Canta aí Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é E os problemas da gente resolve depois Porque quando você desce A lua também desce pra ver Quem já me ganhou Agora é só me levar pra você Onde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cinto Será que tem como a moça gritar Pachim Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Canta aí Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Pra ser inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Pra ser inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Bota a batalha no chão Bota a batalha no chão Bota a batalha no chão No chão No chão O que foi O que que tá acontecendo Só porque eu tô light E vocês não vão cantar Não vai abrir a porra da boca pra cantar Aí quando eu viro aquele louco Que vocês gostam Aí todo mundo abre a boca Eu vou dizer uma coisa viu Eu vou iniciar a música e cante Porque senão eu vou tecer E vou sair procando você Vamos acordar esse prédio Mais alto, mais alto Vamos acordar esse prédio Mais alto Bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão Eu vou fazer o seguinte Douglas Você vai ficar com o que? Com os homens E eu vou ficar com as mulheres Eu fico com os homens Não tem problema não Pô, eu sou maluco Eu gosto da malucada Então eu quero Só quero saber Se você vai perder pras mulheres Então eu faço os homens E Douglas faz as mulheres Certo Douglas? Já me somente O dele Vai lhe fazer São os homens comigo Vamos acordar Mais alto Vamos Enquanto eles estão indo trabalhar Mulherada, mulherada, mulherada Eu acho que eu perdi, velho Vamos acordar esse prédio Só mulherada Só mulherada Vamos acordar Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Oh, pinguim Joga um breguinha bem safado aí Pra rapaziada que tá bebendo Vá Essa música vai especialmente Almas raparigueiro de Sergipe Ele é estourado no Nordeste Sergipe, Alagoas Em Minas Gerais Meu amigo Marco Júnior da Esporte Nerd Vá, pinguim Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Esse buraquinho caiu no chão Doando demais esse meu coração É que a saudade Hoje eu venho de galera Me trouxe cheio Trouxe da boca dela Rapazinho Deu fazer uma besteira Tem o leite E o copo vazio E o celular Joga o carro! Vem cá no pra saúde Tô no fundo do poço Vem, eu digo, digo Mais uma coisa é certa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Tem paz no pra saúde Tô no fundo do poço Vem, eu digo, digo Mais uma coisa é certa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ela Estraga! Vem cá na merda! Show! Isso no trio é fácil É que a saudade Hoje eu venho de galera Me trouxe cheio Trouxe da boca dela Rapazinho Deu fazer Que sim, quer Tem o leite O copo vazio Joga pra sim Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Vem, eu digo, digo Mais uma coisa é certa Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Vem, eu digo, digo Mais uma coisa é certa Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Vem, eu digo, digo Mais uma coisa é certa Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Vem, eu digo, digo Mais uma coisa é certa Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Se eu ligar pra ela Boa vida O que é isso? É isso, senhor Quem gostou, levante a mão e grita Quem gostou, levante a mão e grita Meu prefeito Marival Que festa maravilhosa é essa? É a festa do povo 2017 Festa a senhora Santana Na cidade de Simondias Eu tava com saudade de voltar aqui Pra fazer essa bagunça pra vocês Gente, eu tenho um recado pra vocês O nosso CD Verão Se o é verão 2018 Vem que tem Foi lançado ontem No suamusica.com Alô, meu amigo Eder Suamusica.com Em 5 horas Já tem 5 mil downloads Ele tá topado Eu fiz com muito carinho Nós fizemos Com muito carinho Com muito amor Pra você curtir o verão E depois vem Se oi carnaval Se ligou? Então vamos embora Cantem essa música comigo Por favor Essa música é muito conhecida Aldirão Você manda bem, viu? Vamos embora Música nova Pra que brincar se a gente nunca larga mesmo? Só que a gente sabe que na hora H Você diz a sua mala Que tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Enquanto o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor é que a gente... Caca aí Sabe no final das contas O resultado é mais amor E menos chupa Apaga a luz e vem deitar O resultado é mais amor E menos chupa Chove, choma Caca aí Roberto de Nova Seu Sérgio Andrins Pra que ligar Se a gente não cala a cabeça Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora Gostei dos casas maluco E tudo volta pro lugar Vem ver se roxo Vem dar o choro Apaga a luz e vem Solta a voz O maior coral do Brasil Canta aí Apaga a luz e vem Apaga a luz e vem Apaga a luz e vem Vem dar o choro O resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem Vem dar o choro O resultado é mais amor E menos roupa O resultado é mais amor A rapaziada A U da Charopada Do grupo Charopada A rapaziada do trio elétrico com cremaça Ô Júlio policial Que tá aqui comigo A rapaziada do trio elétrico com cremaça Do grupo Ah mas ele agora é só Belmarcos Quando eu terminar aqui a gente fala com ele lá no grupo Rapaziada A U do trio elétrico com cremaça Do nosso grupo Charopada Que só tem artistas Vamos embora rapaziada Ei Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês Vocês já dançaram Vocês já dançaram o forró Vocês já dançaram a rocha Laquejada Axé Agora chegou a hora do pagodão Quem quer pagodão levante a mãozinha Quem quer pagodão levante a mãozinha Quem quer pagodão levante a mãozinha e grita Ui Novinha Para aí pra escutar meu som Que eu vou te chamar pro desafio do Dididon Novinha Para aí pra escutar meu som Pare e mexe a bunda quando a banda é um tronco Dididon Deixar comigo! Eu disse Faz um quadradinho e vem pro Novinha, para aí pra escutar meu som Eu vou te chamar do desafio do Dididon Novinha, para aí pra escutar meu som Para e mexa, pudeu, o que que é isso? Didi, 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 dididon Didi, dididon, 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 dididon J Grenou Eu disse Dididon, 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 dididon Faz um quadradinho e vem pro Dididon, 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 dididon E faz um papel de um gringo Tindidão, Tindidão, Tindidão Faz um papel de um gringo Tindidão, Tindidão Incendeia, simbontia! Incendeia, incendeia Incendeia, a música naveia Incendeia, incendeia Incendeia Sim, eu sei, o nosso lance é bom Quando a gente se encontra Sempre o mesmo cor Então, favor, não perde pra parar Vai ser pura adrenalina Se prepare que vai esquentar Tem que eu vou ser o seu bombeiro E apaga o teu fogão Pega da forte de negão Segura a pressão Não adianta mais suzinha Tando o seu jogo Medante toda, não garanto Te dar atenção Mas se não é do meu bem Igual a você não tem Você fica malhada com minha boca Me deixa louca, louca, louca Tão calor do meu corpo, nega Tão calor do meu corpo Me deixa louco, louco, louco Tão calor do meu corpo, nega Tão calor do meu... Vai! Me deixa louca, louca Tão calor do meu corpo Tão calor do meu corpo, mãe Incendatalho... Incendatalha... É música da veelha Sim, eu sei, o nosso lance é bom Quando a gente se canta, não pega o meu tom Então tá bom, não pede pra eu parar Pra ser pura, gringa, linda, se prepara que vai esquentar Vê que eu vou ser o teu bombeiro e olha o teu bom Que a cada forte de legal segura a pressão Não adianta mais surgir, vem cá, mas o seu jogo Depois de tudo não garanto de dar atenção Mas seliesse o meu bem igual a você, não tem Você fica me olhada com a minha porca E deixa louca, louca, louca Com o calor do meu corpo, mãe Com o calor, ei Deixa louca, louca, louca Com o calor do meu corpo, mãe Com o calor do meu corpo E deixa louca, louca, louca Com o calor do meu corpo, ei Deixa louca, louca, louca Incendeia, incendeia, incendeia É música na veia Incendeia, incendeia Olha o chico! É música na veia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia É música na veia Incendeia, incendeia Incendeia E deixa louca, louca Com o calor do meu corpo E deixa louca, louca, louca Com o calor do meu corpo, mãe E deixa louca, louca, louca Com o calor do meu corpo, mãe Com o calor do meu corpo Com o calor do meu corpo, louca, louca Com o calor do meu corpo, com o calor do meu corpo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia É música na veia Incendeia, incendeia Incendeia Maravilhosa. Meninas! Meninas! O negócio é o seguinte. Está quase acabando o período, Juninho. E nós já estamos voltando ao nosso trabalho de origem. Alô, meu prefeito Marival. Alô, Matheus Santana. Um abração. Então, o negócio é o seguinte. Vadinho, Israel, chega aqui. Pinguim! Eu vou mostrar para o pessoal, porque o pessoal tem um negócio de achar que o pagode, ele é difícil de dançar. E não é. O pagode é direita, esquerda. Direita, esquerda, direita... Eu vou ensinar aqui mais uns meninos para vocês, entendeu? E eu quero ver a praça toda, a praça toda fazendo comigo, com Vadinho e com Felipinho. Só direita e esquerda. Vamos embora, Chile! Aqui, direita e esquerda. Direita e esquerda, direita e esquerda. A praça toda aqui! Continua! Deixa comigo! Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela, estilosa que é ela. Ela! Ela! Inteligente é ela, tarada que é ela. Quem nasce doce é ela, quem vai no chão dela! Quem vai no chão é ela, quem vai no chão... Que que é isso? Ela! Ela! Quem vai no chão é ela, quem vai no chão dela, quem vai no chão... Boca no chão, no chão! Direita, esquerda, direita, esquerda, direita... Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela, estilosa que é ela! 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 Inteligente é ela, tarada que é ela, quem nasce doce é ela! Quem vai no chão quer? Quem vai no chão? Maravilhosa é ela, quem vai no chão dela! Quem vai no chão é ela, quem vai no chão dela! Quem vai no chão é ela, quem vai no chão dela! Boca no chão! Quem vai no chão dela, quem vai no chão dela! Quem vai no chão dela? 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 Quando ela passa para pé o som dos carros Não existe coisa igual Com essa qualidade ela sabe que é top E seduz com o seu charme Sabe que é gostosa, ela é demais Deixa o ruim calor que quando passa eu vou atrás Maravilhosa é ela Inteligente é ela, parada que é ela Vai, pinguim, vai, pinguim Quem vai no chão é ela 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 Vai, pinguim, vai, pinguim, vai, pinguim Quem vai no chão? Quem vai no chão? Quem vai no chão? Quem vai no chão? Deixa comigo. Para o chão. Quem vai no chão? 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 O bombom dessa necona Faz cada filha sonora O bombom da patricinha Também tá perdido a linha Mas quando escuta um paguadão Ela não se dá Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Michel, vamo lá Bota o bumbum dela no paredão Ao menos o que ela gosta Deixa da altura Lá com o volume doida Um, dois, três, vão Bota o bumbum dela no paredão 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 Que chuimbo é, gente! Navia! Isso aí vai rolar lá no Alinfolia, né? Em cima do trilhado com o Ramos ou no concremaço. Vamos embora, pinguinha! Solinha, hoje é o dia Vem cair à noite na balada pra dançar Quer, 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 ela quer teudar Quer tomar o uísque, samba funda, vem trancar Faça tudo, faça tudo, logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo, que quer? Sarra na pista, na via! Vamos embora, sarra na via! O quê que era? Sarra na pista, na via! Sarra na pista, na via! Faça tudo, faça tudo, logo, 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 logo Faça tudo, faça Que que é? Sarra na pista novinha Vambora, sarra na pista novinha Sarra na pista novinha Sarra na pista novinha Deixa eu comer Novinha, do dia em dia Sair a noite na balada madrugada Faça tudo, faça tudo Largo, 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 largo Ué! Crrrr! Que que é? Sarra na pista novinha Vambora, sarra na pista novinha Sarra na pista novinha Faça tudo, faça tudo Largo, 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 largo Faça tudo, que que é? Sarra na pista novinha Vambora, sarra na pista novinha 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 Faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo, logo, logo, logo Sobe, sobe! Um abraço Pra Thelma e Galega Na barraca do Fechão Olha o swing, olha o swing Pra direita e pra esquerda Pra direita e pra esquerda A praça inteira, pra amanhecer o dia Direita e esquerda Direita e esquerda Olha o swing, olha o swing, olha o swing Continua o swing Direita e esquerda Direita e esquerda Tem sergipano aí Tem flamenguista aí Tem vascaíno aí Tem corintiano aí Tem são paulino aí Tem torcedor do fluminense aí Tem flamenguista aí Direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda E esquerda E esquerda E esquerda E esquerda Ewiek Egressão E Vert Legend Tchau.